Sai, desce daí. Olha aqui, ó. Olha, uma batalha e uma batalha aqui. Tá legal. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui para a tia Duda, os microfones vão ficar desativados. Depois, no final, a tia Duda deixa todo mundo falar um pouquinho, combinado? Oi, Sosô! Oi! Oi, eu vou dormir. Oi, eu não... Eu não cheio. Pode falar, filha. Oi. Oi, princesa. Oi, tia Duda. Eu te amo. Eu também te amo. Estou morrendo de saudade de vocês, hein? Tchau, tia Duda. Tchau, tia Duda. Sueli, eu vou desativar os microfones, aí no final eu vou deixar eles falarem um pouquinho com os amiguinhos, tá? Beleza. 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 Letícia, cadê você, Letícia? A gente tá te esperando, ó. Cadê a Lelê? Ó, a Sofia, a Mari e o Douglas tá te esperando. A Tia Duda não tá vendo a Lelê, ó. Cadê a Lelê? Letícia. Ó, depois... Oi, Tia Duda. Cadê ela? Tia Marcela? Aqui, olha. Tá vendo ela? Não. Agora consegui. Vi, achei ela. Olha aqui, ó, eu tenho uma bola da Frose, Letícia, ó. Olha lá, Tia Duda, ó. A minha bola da Frose, ó. Peraí que nós vamos ver. E, ó... Hum... Ó... E, ó... E... E aí E aí E aí E aí Letícia, volta aqui, Letícia A Lelê tá fugindo da aula Lelê, é rapidinho, Lelê Depois você vai brincar de novo Senão a vovó não vai dar o celular, hein E aí 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 Oi, Manu, tudo bom? E aí 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 Obrigado. Oi, amigos. Olha aqui para a Tia Duda todo mundo. Olha, os combinados. Os microfones vão ficar desligados. Quando a Tia Duda perguntar ou algum amigo for falar, a Tia Duda desativa, liga o microfone. Combinado? Faz assim, com o dedinho, faz um joinha, quem entendeu. Agora, a Lelê, eu estou esperando a Lelê, tia Marcela. Olha aqui. Vamos começar, então. Como que a gente começa nossas aulinhas? Orando, né? Vamos orar. Vocês estão orando em casa? Sim? Então tá, ó. Cinco dedinhos nessa mão. Olha aqui para a Tia Maria. Feijó. Olha para a Tia Duda, ó. Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vamos juntar as nossas mãos e fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia que possamos aprender bastante. Em nome de Jesus. Amém. Qual é a nossa música, Lelê? Vamos cantar, ó. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? A nossa amizade cresce mais. Taremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos. Como vai você? Muito bem, amigos. Quem sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Dia? Que dia é hoje? Alguém sabe? Lelê, fala que dia é hoje. Você sabe? Quinta-feira. Ah, tá falando que é sexta-feira. É quinta-feira. Quinta-feira, Lelê. Dia 14 de maio. Dia 14. Vamos contar até o 14, amigos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Treze, quatorze. Dia 14 de maio. E o tempo tá como hoje? Como que tá o tempo hoje, Manu? Tá frio aqui. Tá frio, tá nublado. Vamos cantar a musiquinha da janelinha? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Eu acho que a Sofia saiu. Deve ter caído. Olha aqui. Vamos ver, então. Quais os amigos que estão aqui na nossa aulinha online? Olha. Que letrinha é essa, amigos? E. E de quem? De Emanuele. E de Emanuele. Eu tirei o E da minha viola, da minha viola. Eu tirei o E com o E. Eu escrevo Emanuele. E Sidney, a Maria que vai assistir a aula ou a Dani? Espera aí. Ativa o microfone aí. Pra... Sidney, quem vai assistir a aula? A Maria ou a Dani? A Dani, eu vou entrar no outro link. A Maria já está assistindo lá. Não, a Maria é aqui. A Dani é no outro link. Então, eu vou pro outro link. Cliquei errado. Ah, então tá bom, então. Ó, Emanuele. E agora essa letra aqui é de quem, amigos? É o L de Letícia. Cadê a Letícia, gente? Pra gente cantar a música dela. Eu tirei o L da minha viola. Da minha viola. Eu tirei o L. Com o L eu escrevo? Letícia. Lê, Lê. E essa letra aqui é de quem, gente? É o Y do Yuri. Eu tirei o Y da minha viola. Da minha viola. Eu tirei o Y. Com o Y eu escrevo? E o Yuri. E essa letra aqui é de quem? É o S da Sossô. Da Sofia. Do Samuel. Eu tirei o S da minha viola. Da minha viola. Eu tirei o S. Com o S eu escrevo? Sofia. E essa letra aqui é de quem? Do Douglas. Eu tirei o D. Da minha viola. Da minha viola. Eu tirei o D. Com o D eu escrevo? Douglas. Muito bem. E essa letra aqui é de quem? Da Maria. Eu tirei o M. Da minha viola. Da minha viola. Eu tirei o M. Com o M eu escrevo? Maria Feijó. Muito bem, amigos. Agora, hoje na nossa aulinha, nós vamos relembrar, revisar as vocais. A tia Duda encheu cinco balões. Olha. Dentro, ó. Vocês estão escutando o barulhinho? Tem alguma coisa dentro do meu balão. O que será? Olha, em casa depois, a mamãe vai fazer com vocês, ó. É só pegar a bexiga e colocar o papelzinho dentro. E, ó, encher. Olha a tia Duda, ó. Nós vamos encher, ó. O Yuri também encheu a dele. Depois, o Yuri vai estourar a dele com a mamãe. Aqui, a tia Duda vai estourar só a dela, porque senão vai dar um monte de letrinha diferente. Gente, ó, depois de encher todos os balões, ó, tem balão rosa, olha. Sofia, Letícia, Emanuele, a Maria. E tem o azul. E, ó, em casa, vocês vão fazer uma corrida e vai estourar esse balão com o bumbum. Mas aqui, a tia Duda vai estourar pra gente descobrir que letrinha que tem aqui dentro, ó. Olha o barulhinho, amigos. Olha, a tia Duda vai estourar e eu vou desativar o microfone de alguns amigos pra responder que letrinha tem aqui dentro, tá? Ó, ó, um... Conta com a tia Duda, ó. Um, dois, três e... Ah, estourou! Que letrinha que tem aqui dentro, ó, olha. Deixa eu ver se o Yuri vai acertar. Liga o microfone aí, Yuri. A tia Duda não tá conseguindo ligar aqui. Pede pra mamãe ligar o microfone. Aí! Ligou! Que letrinha é, a senhora? E... E... Falta! E... Fala, Aldo, pros amigos. Falta! E... 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 E de ele... Falta! Elefante! Elefante! Muito bem! O Edinho é elefante! Vamos agora ver outra amiga, hein, Lelê? Vem, Lelê! Ó... Outra bolinha! E, Mi, cadê o Samuel? Ó, vamos estourar outra, hein, amigos? Ó, conta junto com a tia Duda. Um, dois, três e... Outra letra! Que letrinha é essa? Essa é fácil, hein? Peraí que tem amiga entrando aqui. Oi, Maria! Que saudade de você! A tia Duda tá fazendo uma atividade das vogais, hein? Vamos, Lelê! Vem, Lelê! Sofia, pede pra mamãe ligar o microfone pra tia Duda. A tia Duda tá fazendo uma atividade das vogais, hein, Lelê, e a tia Duda tá fazendo uma atividade das vogais, hein, Lelê, e a tia Duda. Tia Duda, muito bem, Sofia! A vogal I... Agora tem outra bola, ó, agora uma bola rosa, amigos. Ó o barulhinho, Maria, olha. Maria, aqui dentro tem alguma vogal que nós vamos descobrir juntos, combinado? Tem que contar junto com a tia Duda, ó. Um, dois... Deixa eu desligar, Maria, o microfone. Deixa eu desligar aqui. Ó, Daiana, o microfone vai ficar desligado. Aí no final, ou quando eu chamar eles, assim, pra realizar a atividade, aí eu peço pra ativar, tá bom? Só pra não... Não fazer barulho aqui no fundo. Um, dois, três e... Estourei! Vamos ver agora quem tá aqui, véi. Maria Feijó, pede pra mamãe ativar o microfone, ligar o microfone pra tia Duda. Maria, liga o microfone pra tia Duda. Ah, travou. Então, peraí, depois a tia Duda vai te chamar de novo. Vamos ver. Fala oi, tia Duda. Oi, tia Duda. Oi, Samuel. Ô, Mi. Oi, Samuel. Mi, os microfones estão ficando desativados. Aí, assim que eu perguntar alguma coisa, eu ativo o microfone dele, combinado? Olha aqui, Maria Alice, pede pra mamãe ativar o seu microfone, então, pra você falar pra tia Duda. Que vogal é essa daqui, ó? Qual letrinha que é essa? Qual vogal? A. A. Não, filho. É A. É A. O Samuel falou. Avogal A, amigos. Olha aqui, A de quê, Maria Alice? A de quê? Eu acho que ela tá com vergonha, hein, tia Duda? A de árvore. A de? Abelha. Abelha. Muito bem, Feijó. O que é que foi? Pega lá o celular. Pera aí, gente, por causa que eu tô com uma aqui na aula também, ela veio falar o negócio. Vamos ver outra, olha. Vamos estourar. Conta com a tia Duda, amigos, ó. É um, é dois, é três e... Vamos ver que vogal é essa. Agora, tem um dedinho e outro vocálico pra gente fazer. Vamos fazer, Lu? Vamos lá. Olha aqui, vamos ver que vogal é essa, amigos, ó. Samuel, Michelle, ativa o microfone dele pra mim fazer um favor. Que vogal é essa, olha. Samuel, que vogal é essa? Fala pra tia Duda. Mi, pode ativar o microfone dele. O... Que vogal é essa, olha. Ó! Ó! Muito bem! O que que começa com ó? A letra. Então, óculos. Ó, Lu? O quê? Ó, óculos! Ó, vi? Ó. Ó. Muito bem! Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Muito bem. Ó, ó. Agora, falta a última vogal, hein? Que vogal ainda a gente não falou, amigo? Diego, vamos contar para a gente descobrir que vogal tem aqui dentro. Um, dois, três e... Deixa eu ver que vogal tem aqui, gente. Emanuele, pede para a mamãe ativar o microfone. Que vogal é essa? Não, não. Olha aqui, direitinho. Fala alto. O de que, amigos? De... Eu adoro uva. É a uva? Essa é a vogal? Agora, olha aqui para a tia Duda. Nós vamos cantar as musiquinhas da Vogais. Quem lembra essa musiquinha assim, ó? Letra A. Letra A. Cadê você? Aqui está você. Esse é o A de abelha. Esse é o A de amor. Oh, muito bem. Parabéns. E essa vogal aqui? Que vogal, amigos? E. Faz assim com a boquinha, ó. E. Letra E. Letra E. Cadê você? Aqui está você. Esse é o E de estrela. Esse é o E de elefante. Muito bem. Parabéns. Muito bem. E essa vogal aqui, amigos? Olha. Que é muito fácil. É só fazer um risco para baixo. Cadê a Lelê para cantar a música das vogais? Chama-se ela. Ô, Lelê. Vem cantar a música, Lelê. Essa é a letra I. Letra I. Letra I. Cadê você? Aqui está você. Esse é o I de igreja. Esse é o I de índio. Muito bem. Parabéns. Essa daqui é qual vogal, amigos? Deixa a Tia Duda abaixar aqui. Eu acho que não está aparecendo. O. Letra O. Letra O. Cadê você? Aqui está você. Esse é o O de... Óculos. Esse é o O de... Ovo. Muito bem. Parabéns. E essa vogal aqui é qual, amigos? Ó, aqui. U. Faz o bico embrecheado, ó. U. Letra U. Letra U. Cadê você? Aqui está você. Esse é o U de urso. Esse é o U de uva. Muito bem. Parabéns. Agora, deixa a Tia Duda falar com vocês. Todo mundo está com a folhinha de atividade aí? Todo mundo está com a folhinha de atividade? Você não está, Maria Feijó? O Douglas está? Tá? Quem não está com a folhinha de atividade, pede para a mamãe pegar uma folhinha branca e o lápis de cor, para a gente conseguir fazer a nossa atividade. Vem, Letícia, pintar sua vogal A de amarelo bem bonito. Muito bem, Manu. Olha aqui, nós vamos pintar a vogal A. Aí, da atividade de vocês, de amarelo. Quem não está com a folhinha de atividade, vai fazer a vogal A com um lápis de cor amarelo. Pinta bem bonito, Lele. Eu quero ver sua atividade pintada bem bonita. Maria, pega o lápis de cor e faz a vogal A de amarelo para a Tia Duda. Isso, amarelo. Pinta bem bonito, Sofia, de amarelo a vogal A. Isso, Douglas. Muito bem. De amarelo. De amarelo. Boca do Lelê. Oi? Tia Duda, está no carro. O envelhelo. Ih, está no carro. A mamãe esqueceu. Então, olha aqui, Maria. Você só... Você vai ouvir. E depois, quando a mamãe pegar no carro, você vai pintar bem bonito. Combinado? Você vai onde? Fala, depois a mamãe vai pegar. Fala para ela, combinado? Você vai onde? Eu vou pegar depois. Depois a mamãe vai pegar. Agora não dá para a mamãe pegar. Combinado? Combinado. Está combinado. Agora, quem já fez o A de amarelo, vai fazer a vogal E, de verde. Yuri, isso daí. Muito bem. Pinto o E agora de verde, Yuri. Sossô, está linda essa foto, hein? Maria, faz... Você já fez a vogal E, de verde? Maria, fez... Fez? Faz um joinha para a tia Duda. Lê, Lê, você está pintando bem bonito? Faz um joinha para a tia Duda, você está pintando bonito. Muito bem. Já acabou? Não. Agora, nós vamos pintar a vogal E, de azul. O A, de amarelo, o E, de verde e o I, a vogal I, de azul. Muito bem, Douglas. Que bonita, hein? Maria, está ficando linda, hein, Feijó? Duda, ela está te mostrando, só que ela está fazendo... Ah, linda, hein, Lê, Lê? Porque a de hoje amassou, ela não quer fazer a de hoje nem com nada, porque está amassada. Está bom. Agora, com o lápis de cor vermelho, nós vamos pintar a vogal O. O O do óculos, do ovo, de vermelho. Muito bem, Sofia. O O de vermelho. Muito bem, Douglas. Você está de parabéns, hein? Estou gostando de ver. Muito bem. Agora, nós vamos pintar a vogal U. A vogal U nós vamos pintar de preto. Quem tem um lápis de cor preto aí? Vamos pintar de preto, a vogal U. Muito bem, Letícia. Você está de parabéns, hein? Está sentadinha fazendo atividade. Muito bem, Maria, Feijó. Ah, Sofia. A Maria Alice também está igual uma princesa com esse lacinho amarelo. Que linda. O Yuri está pintando igual um príncipe. O Douglas. Ah, Emanuele igual uma princesa. Vocês estão de parabéns, hein? Parabéns, Sofia. Está linda as suas vogais. Muito bem. Parabéns, Yuri. Olha, o Yuri terminou dele, hein? Amigos, tem que pedir para a mamãe guardar as atividades. Que quando as aulas voltarem, vocês vão levar tudo para a tia Duda, hein? Duda. Oi. É, por acaso, o volume do seu áudio está saindo muito baixinho aqui para mim. Ou foi o meu telefone? Eu acho que é o seu telefone. Ué? Eu acho que é o seu telefone aqui, tá bom. É, porque eu coloquei até o fone. Eu estou com o microfone bem pertinho da boca por isso, para sair um som bom. Tá bom, aí agora está baixinho. E eu aumentei tudo aqui, estranho. Tá bom, obrigada. Tia Duda, olha o da Lelê. É aqui, ó, que você mostra para ela. Olha o da Lelê, tia Duda. Que linda, hein, Lelê? Parabéns. Muito bem. Viu como você ficou bonita fazendo atividade? Parabéns, Emanuele, Maria Feijó. Ah, Sofia. Vocês estão de parabéns. Ô, Lelê, vem para você dar um recadinho para os amigos. Amigos, olha aqui para a tia Duda. Nós vamos ter essas aulas, mas vocês todos os dias têm que pedir para a mamãe colocar o vídeo para vocês assistirem. Tem que fazer atividade bem bonito. Tem que tirar foto, registrar e guardar as folhinhas para a tia Duda, combinado? Mesmo no dia que a tia Duda não vim falar com vocês, vocês têm que fazer as atividades. Não pode ficar só brincando no celular, só fazendo bagunça. Quem aí está fazendo bagunça, levanta a mão. Está todo mundo príncipe? Ninguém está fazendo bagunça? O Yuri está dizendo que não. Você está fazendo bagunça, Sofia? Não? E a Maria Alice? A Maria Feijó. Agora, a tia Duda vai deixar, ó, primeiro a Lelê. Cada amiguinho falar um pouquinho, se está sentindo saudade dos amigos, combinado? Eu vou por ordem, vou deixar a tia Marcela agora falar com a Lelê. Fala, tia Marcela, pode falar, Lelê, com os amigos. A Lelê quer falar, conta o segredo para os amigos. A Lelê está falando que tem todos os amigos, que ela está com muita saudade de correr, de brincar de boneca, de brincar no escorregador. E foi muito legal encontrar vocês hoje. Eu não nega! Foi muito legal, manda um beijo, um abraço, Lelê. Faz o coraçãozinho. Faz o coraçãozinho para os seus amigos. Muito bem! Agora é a vez da Maria Alice. Maria Alice, manda um beijo para os amigos. Fala que está com saudade deles. Fala oi para os seus amigos. Fala, se não for saudade. Oi, amigos. Você está com saudade dos amigos, Maria? Uhum. E você está fazendo bagunça? Não. Não? Que bom, hein? Fala com a tia Duda que está com saudade dela, da tia Mari. A gente também está morrendo de saudade, princesa. Manda um beijo e um abraço para os amigos. Faz um coraçãozinho para os seus amigos. Faz o coraçãozinho para os seus amigos. Beijo, amigos. Beijo, amigos. Beijo. Uma casinha? Beijo. Uma casinha. Sofia. Sofia. Sofia, manda um beijão para os amigos. Dá um recadinho para eles. Manda um recadinho. Du? Suela, ela se esmoga essa foto, né? Então, menina, deixa eu te explicar isso. Você está vendo que embaixo tem um desenho de um teclado? Sim. Ela está falando que ela está conversando com vocês, essa foto é do ano passado. E ela fica digitando, fingindo que está conversando, entrando na internet para conversar. Ah, Sofia. Sofia. A senha tem rede de adulta toda. Manda um beijo para os amigos. Fala com seus amigos. Que linda, Sô, Sô. Te amamos, Sô. Manda um beijo e fala saudade, amigos. Te amo. Saudades. Também amamos. Também amamos você, Sofia. A gente está morrendo de saudade. Agora é a vez do Yuri. Yuri, dá um recadinho para os seus amigos. Ativa o microfone. Aí, fala. Estou com saudade, amigos. A gente também está morrendo de saudade, Yuri. Um beijo. 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 Faz um coração para os seus amigos. Faz um coração. Levanta a mão, sim. Muito bem. O coração dele está igual uma casinha. Muito bem, Yuri. Douglas, agora é a sua vez. Dá um recadinho para os seus amigos. Fala com os amigos. É. E deixa eu falar. Estou com saudade. Estou com saudade. A gente também está morrendo de saudade, Douglas. Já, já. A gente vai estar junto de novo. Estou combinado? Beleza de você. Beijo, Douglas. Beijo, coraçãozinho. Está no coraçãozinho. Muito bem. Manu, é sua vez. Pede para a mamãe desligar o microfone aí. Manda um beijão, um recadinho para os seus amigos. Fala, amigos. Estou com saudade, tia. Estou com saudade. Tia, estou com saudade de você, meu amigo. Tia, Tia, Lulu também está morrendo de saudade. Coraçãozinho. Também amamos você, Manu. Tia também está com muita saudade. Beijo. 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 Maria Feijó. Agora é sua vez Dá um recadinho pros seus amigos Vai falar pra você não? Vou Vai, fala Fala pros seus amigos Que você tá morrendo de saudade, Maria Pega aí Que eu vou escrever alguma coisa Você vai escrever alguma coisa pra eles? Vai, rapidinho Gente, ela vai Escrever um recadinho pra vocês Maria Escutou, Maria? Tia Marcela falou que a gente tá morrendo de saudade de você O que você escreveu aí de legal? Segura assim Um M que eu coloquei Eu coloquei uma bolinha Eu coloquei assim Três pios É Muito Muito bem, Maria Tchau Tchau Beijo A gente tá morrendo de saudade, amigo Amigos, olha aqui pra tia Duda Essa foi nossa aulinha de hoje Vocês não podem esquecer De todos os dias fazerem a atividade Obedecer o papai e a mamãe Que logo, logo vocês vão voltar pra escola Junto com a tia Duda Com os amigos A gente vai poder brincar Correr Ouvir história Você gosta, Maria Você gosta, né Maria Feijó Combinado? Acho não E as mamães Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão sentindo dificuldade em algumas coisas? Pode desativar e falar as mamães presentes Se quiser dar um recadinho também Gente, eu quero agradecer vocês por terem entrado hoje E depois vocês dão um feedback O que vocês acharam O que vocês acharam? 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 Agora também Nós achamos que o Maternal 3 Ia ter dificuldade na aula online Mas foi bem tranquilo Então, assim A gente tá vendo Pra fazer uma vez na semana Mas se vocês gostarem Tudo A gente pode estar fazendo mais vezes Porque também é um jeito, né De voltar E voltar na rotina Ele Separar esse momento Tudo É muito importante E não deixem de fazer as atividades Principalmente de psicomotricidade E psicomotricidade fina também É Peraí, Dô Peraí, Tia Marcela Tava voltando o som do Douglas Pode falar É, tá trabalhando, né Porque o Maternal É muito importante Essa fase deles De estar trabalhando A psicomotricidade A lateralidade Então é muito importante Tá bom? É, hoje a atividade da bexiga Eles vão fazer Com o papai e com a mamãe Eles vão fazer uma corrida Com a bexiga E estourar com o bumbum E descobrir qual avogal tá dentro Igual nós fizemos aqui A Tia Duda só não correu E pulou Mas vocês vão fazer em casa, hein? Combinado? Faz joinha pra Tia Duda Quem entendeu Combinado, Maria? Muito bem Sim Duda e Marcela Meu som aqui tá baixinho Aconteceu algum probleminha No meu celular aqui Mas a gente tá conseguindo ouvir Bem baixinho É Tem sido muito bacana Vocês falaram aí Dos pais e tal Pra dar um feedback Bacana Agradecer a você Por tudo que tem feito Eu também como professora A gente sabe É um desafio, né? Mas assim Sentia a Sofia bem mais motivada Ela tava ficando Um pouquinho meio pra baixo Tava saudade, sabe? E aí hoje Na hora que ela viu você Que viu os coleguinhas aqui Ela passou a cantar as musiquinhas E descarregou Ah, eu também gostei, Sueli Achei que eles ficaram bem calmos, né? A gente tinha esse medo De eles serem novos De não tá fazendo as atividades Mas foi bem legal Eles se comportaram Igual príncipes e princesas Né, Tia Marcela? Isso Foi muito legal Também amei Vamos ver se a gente consegue Que mais aluninho, né? Na próxima semana Entrem E que a gente possa fazer mais vezes Se tudo der certo Depois vocês me dão o feedback Se vocês concordam De fazer mais de uma vez Na semana Tá bom? Beijo, gente Beijo, fica com Deus A Tia Duda tá morrendo de saudade E vamos orar todos os dias Pra isso passar logo Rápido, hein? Combinado? Tchau Fica com Deus Tchau Tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau